Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massafera. Gente, olha quem está do meu lado. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Deu pra distinguir? Renato, me fala uma coisa. A tua voz é totalmente diferente. Como é que você aguenta ficar fazendo aquela voz? Tipo, da outra vez que a gente gravou, gente. O vídeo anterior que vocês viram aí, com a Karen. Depois a gente terminou de gravar o vídeo. E a gente já untou que eu, é ele, porque o caso é ela, né, Karen. A Flávia palma nele, um monte de gente. Ele ficou a noite inteira, Joyce. Ficou aquela voz e a tua voz é totalmente diferente. Segurando na personalidade ali, né? Karen Kardashian, tem que manter. Mas até o sotaque, né? Não sei se você percebeu. Ó, Kardashian. Porque agora é do interior. Isso. E quando a Karen, a Karen fala Kardashian, né? Tem tudo isso também. Tudo isso, certo? Até o sotaque eu tenho que manter, falando meio paulista. Amigo, antes de você inventar a Karen, você já se vestia de drag? Nunca tinha feito. Ah, peraí. Aquilo lá não é uma drag. É uma personagem feminina, isso? Isso. Na verdade, ali, o que eu faço é uma representação feminina. Então, seria uma mulher hétero, né? A Karen, o personagem dela é uma mulher hétero. Mas eu utilizo da arte das drags pra poder dar vida a essa personagem. Então, eu aprendi muito com várias drags, inclusive. Que eu conheço do RuPaul, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Também aproveitei a... Você conhece elas? Conheço vários, conheço jurados. Então, assim, eu já conhecia muito desse mundo, mas eu nunca tinha feito, né? Mas eu realmente sempre olhei e pensei assim, poxa, como eu ficaria, talvez, né? Utilizando da maquiagem, das roupas. Mas por muito respeito que eu tenho, né? Principalmente com toda a comunidade LGBTQIA, eu sempre penso muito nisso, assim. Até que ponto eu posso ir sem desrespeitar? E até que ponto eu realmente tenho que utilizar daquela forma com toda a possibilidade de realmente fazer jus, né? Ao que historicamente eles construíram. E eu acho que as drags foi dessa forma, né? E aí, como eu conheço muito pessoas, assim, nos Estados Unidos, nesse programa, o pessoal até me perguntou. Você não vai participar da RuPaul? E aí eu falei, gente, eu não dedico a minha vida pra essa arte. Então, assim, ser drag é uma arte, né? Então, assim, eu acredito que quem participa desses programas tem que ser... Esse espaço tem que ser de quem realmente a vida é dedicada a isso. Ô, Renato, eu tô chocado que antes de você fazer a personagem Karen, você já foi professor e também pastor. Amiga, mentira que você era pastor. Totalmente, assim. Eu fui professor, na verdade, menos do que pastor. Porque professor eu fiz a faculdade durante quatro anos de pedagogia, né? Então, assim, é professor de criancinha. O pessoal sempre pergunta, professor de quê? De crianças. Então, assim, alfabetização desde o início, assim, né? Do desenvolvimento infantil. E como pastor, eu fiquei durante cem anos. Então, na verdade, eu tive mais experiências na frente de uma igreja do que na frente de uma sala de aula. Meu Deus! Então eu aprendi muita coisa. Tinha uma voz tão grossa, eu fico olhando nele aqui, fico viajando pro filme da Karen. Você não se vê diferente quando você tá de Karen? Eu me vejo outra pessoa. A Karen é outra pessoa, o Renato é outra pessoa, assim. Eu totalmente, eu vejo, eu acho que é a mesma sensação. Eu acho que eu olho pra mim, eu não me reconheço. A partir do momento que eu me visto, eu já começo a falar como Karen. Como Karen. E pensar como Karen, tomar decisões que a Karen tomaria, é incrível. Você, como surgiu a Karen? Você nasceu aonde? Bauru, interior de São Paulo. Bauru, interior de São Paulo. Lanche de Bauru, né gente? Vocês conhecem, Bauru Lanche. E aí, você ficou em Bauru, você fez faculdade lá, foi tudo lá? Tudo lá. Eu fiz faculdade na Universidade Paulista, que é o Nesco de Bauru, pedagogia. Quatro anos fiquei lá. Trabalhei muito em Bauru, cobrança. Porque a cidade de Bauru tem muita empresa de cobrança. É o polo das cobranças. E eu trabalhei em todas as empresas de cobrança, trabalhei por muito tempo. Então assim, eu trabalhei em várias coisas diferentes. E você ficou lá até quando, de lá você foi pra onde? De Bauru... De lá você foi de Veto, Los Angeles? Los Angeles. Que loucura, eu nunca tinha visto o mar. Não? Não. O primeiro mar que você viu foi em Los Angeles? Foi. Em Santa Mônica? Foi Malibu. Foi Malibu. Ô Renato, a história que você conta da Karen, é a mesma tua real? Tipo, você conheceu o teu namorado, ou marido, enfim, a pessoa, o... 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 O Todd. É. Pelas redes sociais, por um aplicativo? Gente, então vamos lá, ó. A Karen Kardashian, ela é casada com o Todd Kardashian, como vocês já sabem. Tá. O Renato também teve uma situação assim. Então eu também tive um relacionamento conhecendo pelo celular, pelo aplicativo de namoro. E foi por isso que você foi pra fora então. E fui pra fora dessa forma. Então assim, eu falo pra vocês. As histórias da Karen Kardashian tem muito fundo de verdade. Tem muitas coisas ali que são reais. Então, escutem os conselhos. Eu já digo isso pra vocês. Escutem os conselhos, eu amo. Eu acho que tudo que ele fala lá da Karen, Joyce, ele pega a dele, ele só brilhanta um pouco assim. Dá uma enfeitada, dá uma enfeitadinha. Dá uma enfeitadinha. Com as flores em volta. E vai. Ô Renato, você sempre foi... A Karen é muito decidida. Você, Renato, pra você faz diferença um boy rico ou um boy pobre? Olha, antes da Karen não fazia muito. Não fazia? Antes da Karen, não. Mas, gente, a Karen mudou o meu pensamento. Só explicando uma coisa pra quem tá vendo isso agora, gente. Ele faz um personagem que a personagem dele gosta de homens milionários. Por isso que eu perguntei se faz toda a diferença pra ele, como o Renato. Porque pra mim, acho que pra muita gente não faz diferença nenhuma. Pra algumas fazem. Então, por isso que eu perguntei pra ele. Só pra deixar claro, porque senão, depois viraliza daqui. Imagina, falando assim, que você faz diferença. É o Matheus incentivando. Eu, tá doido de jeito nenhum. Eu, por exemplo, pra mim não importa nada aquela social... O Matheus que é o Mille, gente. Me conta. Não, então assim... Antes, eu realmente tinha um pensamento. Não, um relacionamento. A gente tem que achar alguém que traz aquela fagulha aqui no peito. Aquele, né, frio na barriga. E depois, assim, de começar a trabalhar na Karen. Começar a ver que tudo que ela fala realmente faz tanto sentido. E como eu falei, a Karen tem uma vontade própria. Um pensamento próprio. Foi quando eu realmente percebi, assim... Calma aí, faz sentido isso que ela tá falando, hein? E eu não pensava assim, mas de fato, realmente, me ferrei várias vezes por conta disso. Então, assim, eu vejo a mensagem da Karen muito mais do que o que as pessoas resumem como... Ah, ela fala que tem que namorar milionário. Eu acho que a mensagem dela vai muito além. Eu acho que a mensagem dela diz... No ponto que você tá na tua vida, por que você vai encontrar alguém que só vai te trazer problemas e coisas negativas? Não é bem assim, Renato. Não, não todo mundo. Não, todo mundo. Mas já que você vai encontrar alguém que vai ter esse risco, então a hora que você sair desse relacionamento... Ué, eu não concordo com o Renato! Vai sair desse relacionamento e vai ter o quê no final? Se a pessoa te traiu, se a pessoa te abandonou... Você vai ter muito amor quando você tá namorando a pessoa. Não, mas se a pessoa te traiu e te abandonou. Mas sabe por que eu fico assim, meio assim, Renato? Porque assim, eu, Matheus, achei engraçadíssimo lá da casa. Eu sou fã, tanto é que fui atrás, vamos gravar. E a gente se falava, lembra? Eu liguei pra ele na Vávula, sei lá, em Los Angeles, quando ele tava lá. Agora, porque eu acho um personagem. Agora, na vida real, eu acho que não muda nada, Renato. A pessoa tem dinheiro ou não ter. Não, eu acho que não muda. Eu acho que tem pessoas que têm muito caráter, com dinheiro e sem dinheiro. Sim. Eu acho que tem muitas pessoas que não têm caráter, indubitavelmente. É, exatamente. Como sem dinheiro. Mas, eu acredito assim, se você vai entrar num relacionamento, você vai sair da casa dos seus pais. A gente tá falando com as mulheres, né? Então, você vai sair da casa dos seus pais. A gente sabe que no Brasil é super difícil você se sustentar quando jovem, já logo de cara. É muito difícil as oportunidades, é muito difícil estudos. Então, assim, você vai sair da casa dos seus pais pra entrar num relacionamento sem nenhuma segurança, sem nada. Você, às vezes, vai engravidar, vai ter um, dois, três filhos. Então, eu acho que é algo assim, a mensagem da Karen é muito, eu acho que é muito direta, no sentido de tem que casar com um milionário. Mas eu acho que a mensagem por trás disso, do amor próprio e do sentido de eu não saio da casa dos meus pais, se não for pra alguém que vai me tratar melhor do que eu tenho aqui, eu não saio da vida que eu tenho hoje sozinha. Isso, eu concordo, amigo. Mas pra sair da casa dos meus pais, pra alguém me tratar melhor do que eu me tratar aqui. Exato. Mas não por causa de dinheiro, por causa de amor. Mas a Karen não fala pra sair por causa do dinheiro. Ela fala pra você que você encontra alguém com dinheiro que te trate bem. Mas aí ela fala… As pessoas perguntam, então vale tudo. As pessoas falam, mas vale tudo pelo milionário? E a Karen fala que não vale tudo pelo milionário. Ela deixa isso muito claro. Mas assim, definitivamente, nem tudo que a Karen fala a gente realmente pode levar ao pé da letra e tem que tomar muito cuidado com isso, né. Qual que é o… o que que tá sendo… A Karen surgiu o quê? Faz três meses que você… Quase. O que que tá sendo uma coisa boa dessa fama e uma coisa ruim? Gente, olha, eu vou falar coisa ruim, tem que fazer a barba. Vocês tão vendo como é que fica? Você não fazia a barba antes, sempre? Eu nunca fiz a barba, gente. Eu sempre deixei crescer. Eu só cortava um pouco, diminuía. Nunca fiz a barba e eu acho que sem a barba eu fico muito diferente. Eu acho que parece o Michael Jackson, vocês falam aí depois. Já sim, nos últimos. E uma coisa boa? Uma coisa muito boa da Karen, eu acho que é… A minha mãe teve uma VC há 10 anos atrás. E, assim, naquele momento eu fiquei com muito medo. Eu falei, será que eu vou perder ela, né? Será que ela vai, enfim… Eu vou perder a minha mãe nesse momento? E eu sempre tive um sonho, desde pequeno, de ser conhecido, de ir em programa de televisão, de ser famoso, enfim, com a minha arte. E aí eu não sabia se ia ser cantando, dançando, fazendo teatro, escrevendo, pintando quadros, enfim, eu não sabia como ia ser. Mas eu sabia que eu queria isso, muito. E aí eu lembro que eu, quando minha mãe teve essa VC, eu fiquei muito, com muito medo de que ela ia falecer sem ter visto um momento desse, assim, na minha vida. E quando a Karen surgiu e eu comecei a ver o crescimento dela tão rápido, eu falei nossa, eu acho que pode ser essa chance agora, sabe? Da minha mãe ver isso antes de, enfim… Você falou assim que você não sabia como. Você já fez, por exemplo, o clipe da Havana, da Camila. Você era dançarina no clipe? No clipe eu dancei isso. O que mais que você já fez, assim? Eu fiz também participações especiais. Você é bailarina? Certei da série da Versace. Certei da série da Versace. O assassinato de Jane Versace. Então eu tive uma participação pequena na série, mas eu participei dessa série, eu era o assistente pessoal da Donatella Versace, que é a Penélope Cruz. Eu tô passada, chocada. Maravilhoso. Quais seus planos, Renato? Música. Eu quero muito mexer com música. Mas você cantou? Graças a Karen Ca... Eu sou. Eu tenho música já no Spotify, iTunes. Eu quero uma coisa que eu... Ai meu Deus, agora sim? Sem aquecer a voz? Tem alguma que você gosta? Gente, olha, eu poderia... Canta de alguém, qualquer coisa. Então, eu poderia zoar um pouco, porque o pessoal fala muito, me zoa muito pra cantar Michael Jackson, porque eles falam que eu canto parecido. Então canta, deixa eu ver. Então a gente deveria deixar pro final. Fazer o pessoal ir até o final desse vídeo, esperando cantar o Michael Jackson. Tá, então antes você me explica como que foi essa... Como que você... Como que surgiu a Karen. E aí você canta pra gente. Tá bom, vamos lá. Então, gente, o Criação da Karen. Foi tudo uma surpresa, foi sem querer. Eu peguei esse filtro na internet. Esse filtro era teu ou não? Não era meu ainda. E não era esse, né, filtro que eu uso hoje. E aí esse filtro tinha, assim, uma maquiagem muito forte, né, feminina. E aí eu falei... Hum... Quero testar, porque gente, eu nunca faço a barba. E olha aí o destino, né. Eu fiz a barba naquele dia, porque eu ia fazer uma maquiagem pra Halloween. E aí não podia ter barba. Fiz a barba, que eu nunca faço. No dia seguinte eu vi esse filtro na internet. Falei, preciso de um filtro pra não ficar tão esquisito sem barba. E aí quando eu fui achar o filtro, achei esse de maquiagem. Resolvi fazer uma brincadeira com os meus seguidores. Postei lá fingindo que era uma mulher rica, snob. E aí o pessoal amou. Mas eu perdi mil seguidores nas primeiras horas. Mentira. Porque eu fiz essa brincadeira nos stories, como uma mulher rica, snob. E o pessoal não entendeu a brincadeira, não entendeu a atuação ali no momento. E aí eu perdi muitos seguidores. E aí eu falei, ah, mas eu gostei de brincar. E eu recebi tantas mensagens positivas disso. Eu falei, vou continuar fazendo, vou abrir um outro Instagram pra ela. E aí, quando eu abri o Instagram, como eu falei pra vocês. Ela tem tanta vida própria, que as mensagens dela no Instagram já eram assim. Ah, gente, agora eu tô chegando aqui no Instagram novo. Não tenho ninguém, tô triste, porque eu tô chegando agora. E aí o pessoal começou a compartilhar. Eles começaram a mandar pro outro, as amigas, uma pra outra. E foi assim, uma explosão do nada. De um dia que ela tinha zero seguidores. O pessoal, eu tava perdendo seguidores por causa dela. Eu tinha 150 mil seguidores como o Renato, porque eu já trabalhava nesses clipes, né? Nesses filmes, enfim. E aí, quando eu criei a Karen pra hoje, que são três meses. Hoje eu estou quase com um milhão de seguidores. No Renato Chico. E na Karen? Três milhões ponto três. E era, e você gostou do Péu. Então, três meses, a Karen ganhou três milhões. E é literalmente, ela tem ganhado um milhão por mês. No primeiro mês dela, ela ganhou um milhão. Quando ela fez dois meses, a gente comemorou dois milhões. E essa semana, ela fez três meses, a gente comemorou os três milhões. E agora ela já tá com três ponto três. Eu acredito que vão chegar em quatro no quarto mês, vamos ver. Por favor, gente. Por favor. Renato, canta pra gente agora. Gente, não. Ó, eu não canto Michael Jackson faz muito tempo. Mas eu vou cantar agora, assim, pra brincar com vocês. Especialmente pro Matheus. Mas, é... Não levem a mal, tá? Como a Karen diz, amiga não julga. Vamos conversar disso depois aqui, pra não vazar pro pessoal. Por quê? Mas você tem? Opa, a gente pode conversar sobre isso, né? Será que ele tem, Joyce? A Joyce também. A Joyce já tem namorada. A Joyce é amazada. O Joyce, de falar que você não tinha relacionamento. A Joyce é maravilhosa. Eu só queria arranjar. Olha, milionário pra Joyce. Perdão, Joyce. Vai, dependendo do quanto milionário vai ela e namorada, né, Joyce? Gente, vamos lá, então. Amiga não julga, como diz a Karen. Não, é cristiano julgar. Amiga julga, mas não. Vamos lá. Eu tô chocado! Eu tô chocado muito bem. De jeito nenhum, é zoeira. Ele ficou tímido. Eu tô vermelho. Ai, Renata. Blush natural. Obrigado, um abraço. Obrigado, eu amei. Maravilhoso. E quando eu criar outro personagem, vem com outro personagem, é assim que vai. Por favor. Bim, 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 bim. E aí